E assim se fez meu dia E assim se fez repleto de amor o coração E assim eu levo a vida Assim eu elevo a vida Vivo sempre a sonhar Vivo sempre a pensar Em tudo que eu vou passar E tudo aquilo que eu já passei Vivo sempre a calar Vivo sempre a falar E tudo que eu já vivi Me ensinou a ser e ser feliz Tudo que eu posso mudar E o que eu posso melhorar Pra minha vida continuar O ser feliz daqui pra frente Com certeza Mas ainda penso em você E o problema é que na vida Nem sempre a gente entende Que as coisas acontecem De um jeito diferente Não adianta planejar Não adianta lamentar É lógico que atrasa Não adianta a gente As memórias são o meu maior presente E o que passou Passou, passou Me jogar no mundo Sem rumo e sem direção Mergulhar profundo No poço do coração Viagem pra qualquer lugar Vou me perder pra me encontrar Menina Mas ainda penso em você Menina Mas ainda penso em você Menina Menina Mas ainda penso em você Ainda penso em você Menina Menina E assim se fez meu dia